Atenção que eu já beque, agora vai Neto mais ou menos, mais ou menos Essa é a nova Art Show, sucesso do Youtube Tá mais brabo que o Satanás Vai, toma, vai, toma, só gostosa Vai, toma, vai, toma, só gostosa Tô possuído agora, vai, toma, essa é nova Vai, toma, vai, toma, só gostosa Evoquei mamonas assassinas, evoquei também o time Vai, toma, vai, toma, só gostosa Vai, toma, vai, toma, só gostosa Atenção filhote, atenção canjabeque Vai, toma, vai, toma, só gostosa Vai, toma, vai, toma, só gostosa Venceu com o bote, toma, a noite toda, toma Venceu com o bote, toma, a noite toda, toma Venceu com o bote, toma, a noite toda, toma Agora vai Vai, toma, vai, toma, só gostosa Vai, toma, vai, toma, só gostosa Vai, toma, vai, toma, só gostosa Tô possuído agora, vai, toma, essa é nova Vai, toma, vai, toma, só gostosa Evoquei mamonas assassinas, evoquei também o time Vai, toma, vai, toma, só gostosa Vai, toma, vai, toma, só gostosa Vai, toma, vai, toma, só gostosa Atenção filhote, atenção canjabeque Vai, toma, vai, toma, só gostosa Vai, toma, vai, toma, só gostosa Venceu com o bote, toma, a noite toda, toma Venceu com o bote, toma, a noite toda, toma Venceu com o bote, toma, a noite toda, toma Agora vai Tô possuído agora Acesse www.youtube.com Elvin Lopes, é o bicho